E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Diogo. Hoje vou trazer um vídeo de unboxing, dessa vez, desse novo item para minha coleção. Claro que pelo título, vocês já sabem o que é, não precisa de muito mistério, né? E nem vai ser o primeiro vídeo de unboxing desse console, que é o Xbox Series X, que eu consegui agregar agora na minha coleção. E vou poder também jogar jogos atuais, que eu tava vivendo muito dos jogos retro, tá bom? Então, vamos lá, eu vou posicionar a câmera aqui, de uma forma que fique melhor, para que a galera possa ver. Eu não tenho um cenário ainda pronto e tudo mais, mas eu consigo improvisar aqui, tá bom? Vamos lá, eu vou arrastar para ficar melhor. Vou até conferir se ficou maneiro agora na câmera. É, ficou bem melhor para ver. Tá lacradinho. Vou abrir aqui. Aqui já tava já, que eu dei uma... Pronto. Já abri aqui, galera. E a caixa é bonita, viu? Deixa eu só ver como é que eu vou fazer aqui, para tirar ele. Acho que eu vou virar de cabeça para baixo, para ele sair. Colocar aqui assim. E colocar aqui assim. Pronto. Agora é só puxar. Como vocês podem ver, é um Xbox Series X. Sinceramente, eu não sei onde é que é a parte que abre ele aqui. Vou ver com vocês agora. Tô totalmente perdido. Eu não quero estragar a caixa. Vamos ver, vamos abrir aqui. Qualquer coisa eu vou acelerar, tá galera? Vou ficar enrolando muito, porque eu não gosto disso também. Vou puxar aqui, ó. Eu acredito que esteja aqui. E agora o outro patinho. Acho que agora é só puxar para cima. Ou não, aqui, ó. Já tinham dois indicadores aqui, eu não tinha visto. Aí, ó. Tá aberto o garoto agora. Muito bonito. Aqui vem mostrando as funções. Né? Um código aqui, depois eu vejo o que que é. Aqui tem uma caixinha que eu acho que tá com controle, né? Deixa eu ver se tá pegando legal aqui. Tá pegando legal. Ó a caixinha. Eu acho que tem um controle aqui dentro. Essa caixinha é difícil de abrir, galera, aparentemente. Vou ver aqui como é que abre. Aqui, ó. Aqui, ó. Cabo HDMI, como vocês podem ver. Fonte, padrão brasileiro. Cabo da fonte, né? Aqui, alguns papéis, padrão. Que eu gosto muito. Isso não puxando sardinha para uma empresa ou outra, mas eu prefiro o controle do Xbox. Vamos ver aqui como é que ele vem. Vem com duas pilhas. Como nós sabemos, ele, infelizmente, ainda não é com bateria. Mas veio muito bonito. Ele tem uma pegada, tem uma textura aqui atrás. Diferente do Xbox One, que eu já tive. Eu tive também o One normal, né? O FAT padrão. E do One S. Bem diferente, assim. Na textura, na pegada, mas visualmente é muito parecido. Mas eu sei que tem funções novas. Muito bonito, por sinal. E aqui tá a peça principal, né? Assim podemos dizer. Deixa eu virar aqui para vocês verem como é que vem. Vou jogar aqui para o canto. É grande, hein? Vou tirar aqui, que ele vem todo protegido. Deixa eu jogar essa caixona para cá. Isso. Vamos tirar aqui, ó. Um. Dois. Vou botar assim. Por mais que eu não vá deixar assim, eu prefiro colocar o videogame de lado, ao invés de deixar ele em pé. Nunca curti deixar no videogame em pé. Mas eu sei que ele pode ficar assim. Deixa eu arrastar aqui para o meio. Para que vocês possam ver melhor. E é simplesmente lindo o garoto. Olha isso. Um cooler gigantesco aqui. E um tom em verde, né? Aparente. Tá aqui. E esse é o Xbox Series X. Muito lindo aqui a entrada para disco, já que esse não é o S, né? O Series S, ele é somente digital. E também não pega 4K, algumas outras questões. Esse é bem mais completo. Uma entrada USB aqui. E claro, a parte de trás tem mais entradas USB. A entrada da fonte HDMI. A entrada para a internet. E demais coisas que vamos descobrindo com o tempo. Muito bonito, por sinal. Eu pretendo colocar ele assim. Mas ele já vem com um suporte aqui para deixar ele em pé. E esse é o conjunto. Tá bom, galera? Agora eu vou instalar ele ali na minha TV. E já passo essa parte para vocês. Tá bom? Vamos lá e já voltamos. Tá aí, galera. O console devidamente instalado, como vocês podem ver. Vou deixar ele nessa posição aqui em pé. Caso alguém no comentário ache melhor deixar deitado, me diga o motivo. Aí eu vejo se eu deixo ele deitado ou não. Mas atualmente vou deixar ele em pé. Aqui em cima, só por fins de curiosidade, eu tenho duas estátuas da Iron Studios. Bem legal. O Thor e o Capitão América. Bem top. Tem a caixa delas. Tudo certinho. E tá aqui rodando na minha TV. Lembrando que minha TV é 4K. Por isso também que eu peguei o Series X. Que eu quero utilizar o melhor gráfico do videogame e tudo mais. Tá aqui o controlezinho. Já estou baixando Battlefield 2042. Eu gosto muito de FPS. E esse game aí eu curto demais, demais. Nunca joguei o 2042. Eu joguei, eu acho, o último era o Battlefield 1. Que tinha uma temática mais antiga. Agora eu vou jogar esse 2042. Lembrando que o intuito desse vídeo, galera. Não foi só mostrar aqui o controle, o console e tudo mais. O unboxing dele. E sim mostrar o console que futuramente trará, vai me ajudar a trazer os vídeos para o canal. Eu vou estar juntando dinheiro e vou estar comprando uma placa de captura. Aí vamos poder gravar jogos como esse do Battlefield. Aquele ali que é o Halo Infinite. Eu gosto muito que já baixei também. Fortnite. E demais, demais jogos. Já que o intuito do canal sempre foi falar de jogos. Tudo em relação a jogos. Não só um foco só. Um só jogo. E sim, diversos. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado. Se vocês puderem contribuir com o seu like. Com a sua inscrição. Poder virar membro do canal. Apenas 3 reais vocês vão me ajudar muito. E vão acelerar esse processo de comprar essa placa de captura. Já que agora eu tenho que pagar o videogame, né? Óbvio. Bastante. Parcelei bastante vezes. E vou ter que juntar esse dinheiro para comprar a placa de captura. Para poder trazer o melhor conteúdo para o canal sempre. Tá bom, galera? É isso. Até a próxima. Valeu. Fui.